Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar na sua empresa Tinha assim na portaria um cartaz bem grande e estava escrito Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida aqui na empresa Você está convidado para o velório na quadra de esportes No início, todo mundo ficou muito triste com a morte de alguém Mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava atrapalhando a sua vida E bloqueando seu crescimento na empresa A agitação na quadra de esportes era tamanha Um a um dos funcionários agitados se aproximavam do caixão Olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o defunto E engoliam seco e saiam de cabeça baixa Sem nada falavam com o outro Ficavam no mais absoluto silêncio Como se tivessem sido atingidos no fundo da alma E dirigiam-se para suas salas Todos muito curiosos mantinham-se na fila até chegar a sua vez E verificar quem estava no caixão E que estava atrapalhando a sua vida e seu crescimento na empresa A pergunta ecoava na mente de todos Quem está nesse caixão? No visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo Só existe uma pessoa capaz de limitar o seu crescimento? Você mesmo Você é a única pessoa que pode fazer a revolução da sua vida Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo Sua vida não muda quando seu chefe muda Quando sua empresa muda Quando seus pais mudam Quando seu namorado muda A sua vida muda Quando você muda Você é o único responsável por ela O mundo é como um espelho Devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos A maneira como você encara a vida É a que faz toda a diferença A vida muda quando você muda Vamos lá? Bom dia pra você! Bom dia pra você!